Boa tarde Alera, boa tarde pessoal, boa tarde meus queridos ouvintes, como de sempre, eu estou falando aqui em vocês, agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo ontem no aniversário da senhora de 100 anos, dona neném de Raimundo Pinto, e vamos anunciar a cheada do meu filho Damião Oliveira, está cheando daqui a pouco, dentro de poucos minutos, ele e saiu de São Paulo dia 8 de manhã, dormiu duas noites devido a muita chuva e está abando a sair direto de São José do Rio Preto, para a cidade de São Miel, 2.578 quilômetros, só ele, Deus e Arro, de Nossa Senhora, né, é isso aí pessoal, vamos ficar na expectativa, logo mais ele está aparecendo ali, e peço a todos vocês que deixem um like, deixem um comentário, o Damião e vocês sempre me perguntavam, adeus Damião, o Damião foi-se embora, o Damião não está morando mais aqui, eu disse não, o Damião não foi-se embora, o Damião foi resolver, descobrindo que ele resolveu, ele foi na casa, alugada lá em São Paulo, o Damião foi resolver alguma coisa, e pelo jeito é ele que vem apontando ali, pela qualidade do carro, ele já precisou, gente, eu já estou aqui na expectativa, é ele mesmo sim, mais uma vez, o meu filho Damião Oliveira, o pré-anidato a vereador nas eleições de 2024, está acabando e deixando chegar aí na nossa localidade, aí em São Miel, Rio Grande do Norte, acabou de encostar, ele vai descer e falar algumas palavras para vocês, é isso aí pessoal, graças a Deus, uma viagem grande, não aconteceu nada, aonde ela viaja tão pequena, aconteceu aquele grande acidente, mas como é permitido por Deus, nada aconteceu, nem com ele, nem com os passageiros, mais uma vez, dez viagens de São Paulo até o Rio Grande do Norte, é isso aí Damião, estou me esperando você, e o pessoal perguntando, adeus Damião, Damião foi embora, não, Damião não foi embora, cheguei, cheguei, foi somente passar o ano novo lá, aproveitei para ver as minhas filhas, a Lívia, de nove anos, vai fazer, vamos entrar, vamos entrar, para ficar claro, a sua bênção, abraço aqui, e mais uma vez seu filho chegou com segurança, aqui ó, meu pai é cinegrafista, viu profissional, está procurando foco, Pronto, aqui está no foco legal, então, graças a Deus, cheguei com segurança, deixa eu só dar a mão aqui para o meu pai, depois eu dou um abraço, Um abraço nele em off, está feliz pai, novamente, Graças a Deus, a gente sempre se comunica, você sempre dentro, saiu lá, na hora que saiu, se comuniou, e a hora na cheada na praça, se comuniou, e eu estou aí comuniando para todos os meus seguidores do canal TV Jardim Jardim, e também do canal Damião Oliveira, o pré-anidato, vencedor nas eleições de 2024. Se Deus quiser, porque, veja bem, eu quero fazer, de uma certa maneira, a diferença, porque nós sabemos que a política no interior dos Nordestes, no interior das cidades, rola muita corrupção, compra de votos, tem candidato que é eleito comprando voto, corrompendo o eleitor, e o eleitor corrompendo o político. Se depender de mim, eu quero fazer diferente, se tiver fundo eleitoral para trabalhar, fazer uma viagem para o eleitor, ajudar, a pessoa às vezes quer comprar um remédio, alguma coisa, mas eu falar assim, ó, vota em mim que eu vou te dar 500, se eu for eleito eu vou te dar mais 500, eu não vou fazer, porque eu tenho capacidade de trabalhar, de dialogar, se for possível caminhar, todas as ruas de São Miguel, falar com todo mundo, eu vou caminhar e vou aplicar as minhas propostas, quero ouvir muito a população, o que precisa ser mudado dentro de São Miguel, e se os inscritos do canal do meu pai, eu estava pensando, 1%, 1% dos seus inscritos, inscritos, a grande maioria dos seus inscritos é daqui da região. É verdade. Não pode pedir voto agora. Não. Quando foi eleitor, a chapa definida oficialmente, me confiar, né, uma confiança, né, não precisamos falar, com certeza vai ser uma grande ajuda. E nós vamos fazer um trabalho lindo aqui no canal do meu pai, nos meus canais, explicando daqui pra frente, a partir de amanhã, já vou começar a andar, vou começar a tentar ouvir a população, o que precisa ser melhorado para a nossa cidade, cada vez ser uma cidade melhor para todos nós. Aí eu quero falar para os meus ouvintes aí, é... Anidato, justamente, não é errado falar isso aí, mas tem 99%, 99,9% de ser nosso futuro vereador aí de São Miguel, não é só do bairro Manel Vieira, não, da cidade. Que Deus abençoe suas palavras, e eu quero agradecer muito ao público da dupla Damião e Paulo César. Eu cantei com o meu irmão Paulo César, fizemos muito sucesso aqui, colocamos 3 mil pessoas, mais de 3 mil pessoas no Clube Vila Nova, isso foi em 99, já tem o que, 24 anos, pai, 23 anos, 24. É, é, foi em 99, 25 anos. 20, por aí. Mas assim, as pessoas, onde eu passo as pessoas me reconhecem. O Damião Oliveira, da dupla Damião e Paulo César, o Damião, filho do Zé de Jaime, o meu pai é uma pessoa muito influente aqui na cidade, uma pessoa muito boa, que vem fazendo um trabalho muito legal, muito bacana aqui no YouTube. Então, gente, sempre que chegar um vídeo do meu pai, deixa o like, comente, compartilhe, liga pra nós. Pai, eu quero anunciar aqui no teu canal também, depois as pessoas podem entrar em contato até com o senhor. Eu tenho a ideia de fazer um trabalho social. Tem alguém que está necessitado de uma cadeira de roda? Tem alguém que tem alguma necessidade especial que precisa de ajuda? Vamos fazer o vídeo, vamos fazer o vídeo e vamos ouvir o que que essa pessoa reivindica, o que que ela quer, pra ter um pouco mais de conforto na vida. Eu tenho um canal com quase 158 mil seguidores, né? Então isso vai ajudar muito. O canal do meu pai também, tá chegando aí quase 7 mil seguidores. Tudo isso ajuda. Então, hoje nós temos uma ferramenta de comunicação, mãe, de trabalho nas mãos, que serve ao nosso favor e pode servir também ao favor do nosso próximo. Por que não, né, meu pai? É verdade. E eu quero dizer pra você, durante esses dias que você esteve em São Paulo, eu gosto muito de olhar os comentários de meus seguidores. Muitos me disseram, Damião Oliveira, meu amidata, vereador e toda a minha família. Isso aí é verdade. Pode procurar nos comentários que você vê. Obrigado. Pra encerrar o vídeo, vamos mostrar aqui o carrinho que eu trouxe? Bora. Olha. Mostra aqui. O ano passado, eu vim no Corolla 2014. Acabei capotando ele, muitas pessoas sabem. Na 116. Recebi o seguro, empreguei um pouco do dinheiro e comprei um carrinho mais simples, um carrinho mais, mais antiguinho. Sem IPVA. Livre de IPVA. É. Corolla, ó. Corolla. Me trouxe de São Paulo até aqui, para os poderes. Até eu, eu posso admitir, quando você falou, o ano do carro, eu disse, é muita coragem. Mas não, mas não é nada. Mas não aconteceu, nem o pneu baixou, nada. Não, não, depois do caminhão, é o caminhão. Depois de cadê o círculo e volta, mostra aí, pessoal. Olha o Corolla aí. É o 2005 Rodão. Tirou de São José do Rio Preto, 2.578 quilômetros. E, graças a Deus, não baixou nenhum pneu. E, muitas das vezes, você vai a uma viagem de 10 quilômetros e acontece que estoura um pneu, né? E, graças a Deus, Frei Damião, lhe ajudou, nosso Senhor Cristo, nossa Senhora, para apresentar, mostrar por dentro. Olha, é um arro velho, a gente fã, de fabricação. Mas, banco de ouro, todo um prédio, mesmo um arro muito bonito, ó. Mostra a frente. Arro muito bonito, todo bem. E automático, né? Automático. Eu nem sabia, nesse ano, fosse automático, ó. Tudo zeradinho, tudo arrumadinho, limpo mesmo. Arro parece ser assim, um arro zero. Então, pessoal, é isso aí. Todas as vezes, eu não vou comprar um arro do ano 2005. É um arro velho, mas não é velho, gente. Velho, a estrada, sempre é acertada. Só que, onde você passou, tem muito buraco, né, Damião? Tem. O ser humano, ele tem, nós temos que ter, mesmo que tenha a condição financeira de ter um carro caro, de luxo, tem pessoas que podem e querem, é louvável. Mas, eu posso ter um carro de luxo, mas eu prefiro aqui, para a região, ter um carrinho mais antigo, que me leva em qualquer lugar, aonde um, o que? Um SW4 vai, um Fusca vai, uma Brasília vai, enfim. Humildade, acima de tudo. É um inate, e muito bom, né? Se precisar, botar um inate aqui, tem. Aí vai acabar assim, né? Olha, gente, eu passei hoje, viu? Porque tem muita chuva. Mas, quando estiver limpinho, você vai ver a diferença. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. O canal do TV Zé de Jaime, no canal Damião Oliveira. Estou aí, em frente à padaria, duas irmãs. E é isso aí, pessoal. Acabamos de chegar, não é graça? E agora, vamos almoçar. Um abraço a todos vocês. Esse é o canal Zé de Jaime. Então, agradecer a Deus. Eu já passei, mãe, na paróquia para agradecer.